Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Muito obrigada por estar aí. Que o Senhor abençoe muito você e a sua família. Hoje, em todos os nossos templos, nós vamos celebrar a Santa Ceia do Senhor. Santa Ceia do Senhor, a reunião da comunhão hoje em todos os nossos templos. E eu vou estar na Celso Garcia 7, 77 Nubras, em dois horários. A primeira reunião eu vou realizar às 9 da manhã e a segunda às 18 horas. Pegue a sua família e venha cultuar o Senhor. Sem dúvida nenhuma, quem não toca no corpo do Senhor, não tem parte com Ele. Tem muita gente que já morreu espiritualmente porque não tem comprometimento com Deus. Se volte para o Senhor. Aqui em 1º Arreis 16, o versículo 30 até o 33, diz assim, Acabe, filho de Honri, fez o que o Senhor reprova, mais do que qualquer outro antes dele. Ele não apenas achou que não tinha importância cometer os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, mas também se casou com Jezabel, filha de Etibaal, rei dos Sidonios, e passou a prestar culto a Baal e adorá-lo. No templo de Baal, que ele mesmo tinha construído em Samaria, Acabe ergueu um altar para Baal. Fez também um poste sagrado, ele provocou a ira do Senhor. O Deus de Israel, mais do que todos os reis de Israel antes dele. Ele sabia quem era o Senhor, o Deus de Israel. Ele sabia o que era certo, o que era errado, o que era bênção, o que não era bênção, o que era maldição, mas ignorou o certo. Ele simplesmente ignorou e fez o que o Senhor reprova, cometeu abominação contra o Senhor, porque a Bíblia diz que não, bastando ele, não somente mantendo ali, ele manteve os deuses de Jeroboão, que eram os dois bezerros, como também, com possibilidade várias, Mas, certamente, ele tinha de se casar com uma mulher de Israel, temente a Deus, ele foi buscar fora de Israel, se casou com uma mulher totalmente corrompida espiritualmente, que foi uma péssima influência para ele, e onde ele piorou ainda mais. Além de já permitir adoração aos deuses de Jeroboão, que eram os bezerros de ouro, ele também construiu um altar para um outro deus chamado Baal, e levantou, construiu um templo, levantou um altar, levantou um pós-sagrado, enfim, ele fez tudo o que o Senhor abomina, tudo. E você vê que é aquilo que a gente sempre bate, A pessoa sabe o que é certo, mas ela ignora, e acha que pode controlar aquilo. Mas, você não pode. Logo, veio uma seca sobre Israel, e um sofrimento, muitas pessoas morreram, pereceram por causa dessa seca. Por três anos e meio, parou de chover, e não caiu uma gota de água. Sabe quando o céu foi cerrado, fechou, não caiu uma gota, e as coisas foram secando, animais morrendo, pessoas morrendo, morrendo de fome. E por quê? Porque havia todo tipo de idolatria, de pecado, tudo que o Senhor detesta, estava por todo lado, na terra, que era chamada de santa, mas agora tinha abominação para tudo quanto era lado. Então, às vezes as pessoas perguntam, tem aquela perguntinha, por que eu estou passando por isso? Por que que entrou essa seca na minha vida? Não chove, não tem bênção, as coisas não acontecem. Porque talvez, no teu caso, não sei, mas no caso de muitas pessoas, a pessoa sabendo o que é certo, o que deve fazer, ela simplesmente ignora. Ela ignora. Ele deveria ter agido já como rei? Ele sabia que aqueles deuses que tinham sido colocados ali por Jeroboão deviam ser retirados. Ele não retirou. E pior, além daqueles deuses, ele vai e toma uma atitude que foi, assim, destruidora para a vida dele. Ele vai e busca fora de Israel, uma mulher, para se casar. Foi, se casou com uma mulher que só levou ele à ruína. Uma mulher que não foi bênção na vida dele, não foi bênção para Israel, não foi bênção para o povo, não foi bênção. E ele, fraco que era, com a influência dela, o deus dela era Baal, ele construiu um altar para Baal, levantou um templo, um altar, fez tudo que o Senhor reprova. Tudo. E assim tem sido a vida de muita gente. Ele devia estar buscando em Deus, mas vai buscar fora de Deus. devia tirar o que ele sabe que está errado, mas ele está deixando entrar mais. Sabe quando a pessoa já tem coisa errada e ele, ao invés de fechar as portas para aquilo, ele deixa entrar mais. Ele abre as portas para coisas terríveis, para pecado, para tudo que o Senhor detesta. Foi o que ele fez. Já tinha coisa errada, ao invés dele tirar, ele abriu as portas para entrar mais. tendo possibilidade de se casar com uma mulher abençoada, foi buscar uma maldita. Uma maldita. que foi um grande prejuízo para a vida dele. Uma destruição. E assim tem muita gente. Podia estar buscando em Deus, está buscando fora de Deus suas vitórias. Podia estar buscando um relacionamento dentro da bênção, está buscando no mundo, fora da bênção. Podia estar buscando vitórias e mudança em Deus, está buscando fora. Está tentando na força do braço, está seguindo o padrão mundano, e aí reclama dos resultados. Por que a minha vida está essa seca? E está tudo checo, tudo difícil, tudo apertado, tudo dá errado. Por quê? Por que entrou aquela seca? E aquele sofrimento todo? Aquela miséria em Israel. Por causa da conduta espiritual, por causa da condição espiritual. A condição espiritual diz tudo. Você vai ter todas as respostas para a tua vida observando a sua situação espiritual, a sua condição espiritual. Se você está no pecado, e ao invés de fechar as portas para o pecado, está abrindo mais portas para mais coisas erradas e abomináveis entrarem, claro que você vai trazer sofrimento para a tua vida. Se você tendo oportunidade, tem a oportunidade de buscar em Deus a tua felicidade, as mudanças para a tua vida, e você busca fora, naturalmente que você vai pegar mais problemas. Quando ele foi buscar uma mulher fora de Israel, ele pegou problema para a vida dele. Ele acabou casando com uma Jezabel, que era uma mulher endemoniada, uma mulher possessa, uma mulher inimiga de Deus, inimiga do povo de Deus, que foi uma péssima influência para ele, que foi a pior pessoa, a rainha que já pisou em Israel. A mais perversa, manipuladora, com espírito mau, matava os profetas do Senhor, perseguia tudo que era de Deus. Entendeu? Ele foi pegar um problema para a vida dele. Talvez você, você quer, diz, eu quero ser feliz, eu quero vitória para a minha vida, mas você busca fora de Deus. Você busca a felicidade fora de Deus, você busca a solução para a tua vida, é fora de Deus. Você ignora o que é certo, e continua se envolvendo com coisas erradas. Ao invés de você fechar as portas para aquilo que você sabe que está errado, você está abrindo mais portas para coisas que o Senhor abomina, que foi o que o Acabe fez, já tinha coisa errada, ao invés de ele fechar as portas, ele abriu mais portas. Já tinha os deuses de Jeroboão que ele tinha que ter tirado, ele abriu portas para o Baal entrar no país, construindo o templo, construindo altares, levantando postes, quer dizer, aprofundando mesmo, ele se aprofundou na idolatria, no pecado, na maldição. Tem gente que está se aprofundando no pecado, e está pegando cada vez mais maldição para a vida. Podendo casar com uma mulher de Israel, foi pegar uma mulher fora de Israel, adoradora de Baal, uma mulher com espírito demoníaco, e assim tem sido. A vida de muita gente é tomando uma decisão errada atrás da outra, está se autodestruindo, se autossabotando, tendo tudo para ser feliz, tudo para ser abençoado, está fazendo tudo errado. Porque o Acabe tinha tudo para ter sido um rei maravilhoso, ter tido uma vida abençoada, e destruiu com tudo. Tem gente que tem a capacidade de destruir com a vida, destruir com tudo que vem, que é colocado, que Deus dá, que coloca nas mãos, a pessoa destrói. Por quê? Porque não obedece a Deus. Porque continua fazendo sempre escolhas, uma pior que a outra. Tem gente que tem feito uma escolha pior que a outra. Ao invés de fechar as portas para aquilo que está errado, está abrindo mais portas. Está se aprofundando em mais coisa errada. Está pegando mais problemas. Ao invés de buscar solução, vitória, bênção, buscando a Deus, está buscando fora de Deus. E nunca dá certo. Pensa a respeito. Ele não foi feliz com Jezabel. Porque ele foi buscar uma mulher fora de Israel, fora de Deus. Ele tinha que ter buscado uma em Deus. Uma que temia Deus. Entendeu? Ele ignorou. Está aqui, ó. Ele não apenas achou que não tinha importância cometer os pecados de Jeroboão, como também abriu as portas se casando com a Jezabel e construindo templos e altares para Baal. Em nome de Jesus. Talvez você está aí achando que não tem importância. Isso, aquilo, mas tem. Deus está dizendo que tem. Se envolva com Deus, com as coisas de Deus. Busque em Deus o que você quer. Porque talvez hoje você está sofrendo com tantas perdas, uma seca, uma miséria, uma destruição de tudo quanto é lado. Mas por quê? Porque você acha que não tem importância a isso, não tem importância a aquilo e nessa, você está só trazendo maldição para a sua vida, pegando maldições. Ouça a palavra de Deus e se volta para Ele porque Ele te ama. Ele está falando com você. Isso é prova de amor. Se você crer, desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba a oração e coloca perto da TV. Eu volto já para orarmos. Qual foi a recente vitória que vocês obtiveram pela fé dentro do Ministério Mudança de Vida? A nossa recente e uma das nossas maiores foi a conquista do nosso apartamento. Nesse ano agora de voar alto como a águia. Algo que era impossível. Muito impossível da maneira que nós conquistamos. Partimos praticamente do nada. E como nós aprendemos aqui a trazer a existência, Deus trouxe a existência, essa grande realização para as nossas vidas. Partiu de uma promessa a realização de um sonho. Sim, assistíamos um programa da Bispa em que ela dizia assim, alarga a estaca das suas tendas e você que quer comprar esse apartamento, vá, alarga a estaca da sua tenda e não tema, vocês não serão envergonhados. Nós tínhamos visto esse empreendimento que é grandioso, é um conceito de clube, são apartamentos grandes com toda a infraestrutura e toda a área de lazer, cinema, espaço para banda, enfim, é realmente muito grande. E nós chegamos lá e fizemos uma semana de jejum e buscando o Senhor, enfim, recebemos essa palavra da Bispa e pela fé fechamos o contrato. Porque, de fato, nós não tínhamos condições de falar assim, vocês têm planejado, guardado o dinheiro, tudo isso, não. Nós não tínhamos planejado, guardado o dinheiro e não tínhamos visão para arcar com o valor até as chaves. E nós falamos, nós queremos, vamos pela fé e nós vamos obter esse valor. E aí tivemos, nesse percurso de dois anos, porque isso foi em 2010, nesse percurso de dois anos tivemos várias entraves, situações, dificuldades. Teve até um período que o Melvin ficou uns dois, três meses trocando de trabalho, então a gente estava com uma diminuição de renda. Eu também enfrentando situações no trabalho. E aí Deus foi abençoando, abençoou meu marido. Ele teve uma porta aberta, grandiosamente, no começo do ano, em janeiro. Logo que meu filho saiu da internação, daquele outro testemunho que eu dei, ele teve essa bênção, essa porta grande. Passados uns três meses, o senhor abriu uma porta maior, ainda melhor, com um valor, um salário ainda melhor. E, enfim, nós pudemos chegar agora, nesse meio do ano, na hora de fazer o financiamento, como eu disse para o senhor, nós estávamos contando com meios próprios, nós tínhamos lá um valor a ver, tínhamos um outro valor a obter através da venda de um outro bem, em que nós considerávamos que seria até a nossa fonte de renda para arcar com esse valor. E, no fim, isso nada deu certo. E o senhor nos surpreendeu. E foi através de uma outra situação que nós não esperávamos, que o senhor preparou, e nós conseguimos financiar o apartamento nos modos que precisávamos. E o interessante é que foi outra palavra que marcou essa fase. Foi a bispa que tinha ministrado sobre os fortes touros de Bazan na ocasião. e que se levantariam situações, mas que era para confiar que o senhor daria vitória. E segunda-feira, domingo, quarta, cada pregação, ela confirmava que a vitória era nossa, que era para perseverar. Então, nós andamos literalmente no meio do nada, no deserto, no breu, porque nós não tínhamos recurso para arcar com aquele valor das chaves. Mas foi incrível, o senhor conduziu em vitória, e finalmente bancos negaram o financiamento, e nós atrás de melhores taxas. E, por fim, quando nós menos esperávamos na melhor taxa, no banco mais difícil de se obter o financiamento, nós conseguimos. Para a honra e glória do senhor, a nossa chave está aqui, e é o nosso sonho realizado. Doutora, dentro desse percurso de dois anos que nós tivemos, começou realmente, como ela falou, numa palavra que nós recebemos da TV. Fazia até um tempo, naquela época, que eu não ouvia a bispa na TV, e nós estávamos em um jejum particular, sobre uma resposta da compra desse apartamento. E quando nós ligamos, naquela palavra, estava até no final da palavra já, foi clara, realmente a bispa falou, ela estava dando uma mensagem de Deus, mas nós captamos, que ela falava assim, você que está atrás desse apartamento, vá, é hora de você largar as suas estacas. E nisso que você vai fazer, você não será envergonhado. E durante esses dois anos, durante todos os nãos que nós tivemos, os nossos familiares, muitas vezes falávamos que nós eram, fomos inconsequentes em fazer essa compra, porque era realmente uma construção muito grande, que nós tivemos, e diante desses todos os nãos, nós criamos. Porque essa palavra que o Senhor nos deu, que nós não seríamos envergonhados, foi essa palavra que honrou a nossa vida hoje. Quer dizer, há três dias que nós pegamos essa chave, nós pudemos bater a palavra assim, Deus é Deus, porque quando Deus fala, Deus cumpre. Porque muitas vezes nós somos mais, nós nos inclinamos a aceitar mais um não, do que o sim de Deus. Porque Deus já tinha dado o sim para a gente, em 2010. E nós somos, em três bancos, negaram para a gente um crédito, um financiamento, familiares falando, as pessoas comentando, falavam, pô, vai ser difícil, é uma coisa muito grande. Mas nós tínhamos uma palavra, em que nós nos apoiávamos. E a cada dia que nós viemos aqui, a cada jejum que nós fazíamos, a cada jejum de 12 horas, com a Juliana com barriga, o meu filho, às vezes, enfermo. Uma dessas enfermidades, meu filho teve um intestino perfurado. Nós, ao invés de irmos direto para o hospital, nós passamos no altar em primeiro, pedimos para o bispo ungir o meu filho. E nesse processo, meu filho ficou 30 dias numa UTI, teve duas paradas respiratórias, sabe, Deus fez um milagre, que meu filho hoje já está correndo, novamente aí. Então, nesses dois anos, tiveram alguns detalhes, que a nossa fé foi sendo amadurecida, a cada dia a mais. É importante ressaltar, tudo isso, essa transformação, esse espírito que vocês têm hoje, é o exercício de colocar em prática, tudo aquilo que vocês recebem. A palavra de Deus nos fala, que Ele nos dará a paz, que incede todo entendimento. E às vezes, é uma frase que, se nós enxergamos ao pé da letra, nós não sabemos que paz é essa, não é a paz de você estar sentado no sofá, relaxando na sua varanda, não é essa a paz. É a paz que quando vem, que você vê seu filho tendo aquela parada respiratória, por duas vezes, por erro médico, você fala assim, não, Deus vai restaurar, Deus vai estar ali. É quando te ligam para falar assim, você vai perder esse apartamento, porque ainda, as parcerias não foram pagas, alguma coisa assim, até você tirar as chaves, você fala assim, não, Deus está comigo, porque Deus me deu a palavra. Esses nãos que vieram para a gente, se transformaram em poder de realização, que foi hoje. Esse fortalecimento, esse revestimento de força, por intermédio dos trabalhos, do jejum, proporcionou outras vitórias também. Muitas outras vitórias. Esse ano é realmente o ano de nós voarmos, como as águias, nós já estamos no 19º andar agora. É uma coisa. Mas esse ano, Deus realizou um sonho particular meu, nem todo da minha família, que era realizar trabalhos internacionais. Esse ano, eu já tive a oportunidade de ter o meu segundo convite em empresas diferentes, para poder realizar esse trabalho internacional. Daqui a três semanas, duas semanas, eu estou indo novamente, para fora. Deus me deu um crescimento grande, no inglês, que é uma coisa assim, também que é sobrenatural, eu nunca fui uma pessoa de fazer curso diariamente, eu fiz muito pouco, e hoje eu já falo com pessoas lá fora, conseguindo discutir alguma solução para cá. Então, isso eu dou um crédito totalmente a Deus, porque de mim, isso não partia nada. Isso partiu, falo mais uma vez, de toda noite que eu estou aqui com o joelho, toda noite que eu batalhei, todo feriado que eu deixei de ir, viajar, para estar colocando Deus em primeiro lugar. Então, o nosso estilo de vida é esse. Nosso estilo de vida, não é a gente sair para um restaurante, toda noite, não é a gente estar na sociedade, rindo, se divertindo, mas nosso estilo de vida está aqui, ouvindo a palavra de Deus. Isso aqui é em primeiro lugar. Isso nós passamos hoje para os nossos filhos também. E hoje nós estamos vendo a história de vocês, a partir do momento que vocês viveram essa fé, beberam desse espírito, mas nem sempre foi assim. Não, não, não. Não foi assim. Não foi assim. Nós chegávamos aqui precisando muito de exercitar fé, de uma palavra que nos motivasse, porque estávamos secos com a questão do Gabriel, exatamente, que eu já testemunhei aqui outras vezes. E a gente estava com problemas de dívidas financeiros, o Gabriel passando por processos, que nós sabíamos que iria passar. Então, começar a vir aqui já antes da gravidez do Gabriel, e o espírito foi nos fortalecendo, assim, era algo muito impressionante ver as pregações da bispa. Até hoje é, né? Para mim, sempre muito impressionante, como Deus a usa, e as revelações que o Senhor dá a ela. Porque foi através daquela fortaleza, às vezes, até hoje, quando eu tenho algum dia mau, alguma coisa que não está bem, eu ligo lá, ou a TV, ou a internet, ou eu estou aqui, e só o olhar que a bispa fala a palavra e ela olha, com aquela autoridade que o Senhor dá, aquilo já me traz força. Eu falo, eu não tenho esse direito de desfalecer, eu não tenho esse direito. Então, aquilo já vem novamente e me impulsiona, e é sempre uma palavra de força, de ânimo, e se não é de força, é uma exortação até, e eu amo isso, é uma coisa que tem que ser assim em todos os lugares. A palavra de Deus tem que ser ensinada, sim. Não só que você vai vencer, mas que você tem um preço a pagar para vencer. Que você... Porque senão é muito cômodo. Você chega lá e fala, não, hoje Deus está liberando tal bênção. Também, Deus tem todas essas bênçãos, e eu estou vindo testemunhar dessas bênçãos. Mas você vai ter que aprender a obedecer, e eu penso que mais que obedecer, é ser forte no Espírito. Porque o mais difícil que a bispa sempre fala, não é só não conquistar, mas manter as conquistas, e manter o Espírito no dia difícil. E eu aprendi aqui a manter o Espírito. E se eu sou quem eu sou hoje, eu devo a tudo isso. Eu não era assim em Deus. Eu caminho com o Senhor, já conheci o Senhor antes de vir para cá, já estava há oito anos em um outro ministério. Mas o que eu conquistei em termos de fortaleza e amadurecimento, foi com as palavras, e eu louvo a Deus por isso, por essa oportunidade única que eu tive de crescer. E é graças a essa palavra que eu aprendo aqui. Para quem vivia uma vida de vergonha, de humilhação, dívidas altíssimas, hoje, dignidade, honra, voando alto como as águias. É, assim como Deus fala também, que, assim, esse é o homem a quem Deus quer honrar, nós sentimos hoje como a família a quem Deus quer honrar. Porque nós pagamos esse preço, como a Juliana falou, nós não sacrificamos, nós não apenas recebemos uma coisa e falamos, um dia vai acontecer. Nós fomos atrás daquilo que é nosso por herança. Deus fala, se crer e desejaris, comereis o melhor dessa terra. E eu estou dentro dessa palavra. Toda segunda-feira aqui eu venho receber, aumentar a minha fé. Eu estou dentro disso. Pode passar um ano, dois anos, aquilo que for. Se Deus me prometeu, Ele vai cumprir. Felizes hoje e abençoados. Muito felizes e abençoados. 2012, ano de voar alto como a águia, melhor ano da vida de vocês até então. Eu creio que ainda não terminou esse ano. Nós temos muito o que viver ainda, mas já é o melhor ano das nossas vidas. Em nome de Jesus. O que vocês têm a dizer, para essas pessoas que nos assistem agora, que vê o testemunho de vocês, e vê a força, o espírito que vocês têm hoje, para lutar por aquilo que vocês almejam alcançar? Eu falo exatamente isso. Não importa a situação que você se encontre, em absolutamente tudo, o Senhor vai te dar vitória. Mas para que a vitória venha, você possua a vitória, precisa o Espírito. E aqui é um lugar. É o lugar para forjar o seu Espírito, o seu caráter. E Deus está procurando isso. Que o seu caráter seja transformado em seu Espírito fortificado. E Ele está te dando a oportunidade agora, mais uma vez, de você ver isso. Então, senhora, senhora, o jovem que está sentado, venha para a igreja, venha para o Ministério Mudança de Vida. Você vai ver essa diferença, vai ser fortalecido. Não tem como. Não tem como não dar certo. Eu acabei isso para falar. Impossível é que os senhores não sejam abençoados. Então, venham para cá. Momento da oração. Ó Deus de Israel, eu oro para que esta mensagem ilumine o entendimento dessa pessoa. E que cause temor, e que ela decida, a partir desse momento, tomar uma atitude sábia, inteligente, que é te buscar e arrancar da vida dela tudo que tem sido abominação e maldição. E que está levando ela a uma vida de sofrimento, de perdas e de fracassos continuamente. Aquilo que até hoje ela achou que não tinha importância, não tem importância. Isso não tem importância. Aquilo tem sim. tem coisas, quando uma pessoa vai buscar fora do Senhor, ela nunca vai encontrar a felicidade, a paz e as vitórias que ela tanto quer. Que ela decida buscar no Senhor. A saída para a vida dela é buscar no Senhor. Não para a vida dela, é para todas as pessoas. Para mim, para todos. Nós só vamos encontrar paz, felicidade, vida, buscando no Senhor aquilo que nós queremos. ajuda ela a entender, cobre ela com teu sangue, abençoa a vida dela, família, lar, todos que nos pedem orações, cartas, e-mails, descrevida, twitter. Eu consagro tudo que foi colocado perto da TV e determino milagres e vitórias. Eu ordeno vitórias e tomo posse junto com essa pessoa. Eu abençoo os meus amigos e companheiros semeadores, pessoas que dizimam e ofertam na conta dos semeadores e tem nos ajudado a manter o programa, que sejam prosperadas essas pessoas. Desperta mais semeadores porque quem planta colhe. Visita todos com entendimento, maturidade, com temor. Ó meu Deus, que essa pessoa receba força agora para se levantar e decidir, eu vou buscar Deus, eu vou me voltar para o Senhor, eu vou arrancar tudo que tem sido maldição na minha vida e vou buscar bênção, vou buscar Deus e vou buscar bênção. Em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo, amém. Amém? E amém. Graças a Deus, amém. O número do Disque Vida é 0 operadora 11, 3296-9449. Celso Garcia 7, 77 Nubras, é onde eu fico e onde vou estar hoje em dois horários, às nove da manhã e às dezoito horas, realizando a reunião de Santa Ceia do Senhor. em todos os nossos templos, teremos o mesmo trabalho. Pegue a sua família e venha buscar a Deus, buscar bênção para a tua vida. Venha buscar a Deus, se volte para Deus. Deus tem o melhor para você, mas é buscando nele, dependendo dele. Conte conosco, se o Senhor não voltar, eu vou continuar aqui, falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém.